Teus olhos são os entes que fazem corar, chorar Nunca vi tão brilhantes, verdes gêmeos, gemas preciosas Teus olhos diamantes, tem por amantes meus dois olhos São diamantes, a tarde amantes, a noite amantes namorados Teus olhos esmeraldas, ferozes me ferem como lanças Se me lançares um olhar, este olhar guardarei na lembrança Que corais e coros cantem, coros, cante são teus olhos Que poetas escrevam poemas, poesias que te encantam Teus olhos esmeraldas, ferozes me ferem como lanças Se me lançares um olhar, este olhar guardarei na lembrança Que corais e coros cantem, coros, cante são teus olhos Que poetas escrevam poemas, poesias que te encantam Eu tenho certeza que eu cantei certo O Marco tá me desafinando aqui Não, não, não tá me desafinando não, você tá me desafinando Ai meu Deus